As comissões de administração pública e fiscalização financeira e orçamentária se reuniram conjuntamente para analisar o projeto de revisão de salários dos servidores estaduais A proposta de autoria do governador tramita em regime de urgência Para acelerar a votação, os deputados negociaram um acordo Só apresentar emendas à proposição em segundo turno Eu quero agradecer aqui o nosso presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária Doutor Elita Arquínio, presidente da comissão de administração pública, deputado João Magalhães E sobretudo, nosso presidente Agostinho Patrus Que está com muita responsabilidade passando as devidas orientações Para que a gente atravesse esta semana, semana que vem Entregamos em condições para serem sancionados o melhor projeto O projeto mais justo, sensato, razoável e responsável para Minas Gerais Assim, as duas comissões aprovaram pareceres Mantendo apenas a alteração feita pela Comissão de Constituição e Justiça Segundo o substitutivo, a recomposição salarial de 10,06% Deve ser retroativa a 1º de janeiro para todas as categorias O texto original do governador previa a retoração ao 1º dia do ano Apenas para os servidores da área da educação básica, ensino superior, saúde, seguridade social e segurança pública E a partir de 1º de maio, para as demais carreiras, cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função Mas, de acordo com um novo texto parlamentar, essa retoração é uma forma de conceder percentuais diferenciados O que não é permitido pela legislação O percentual concedido corresponde à inflação do ano de 2021 apurada pelo IPCA A revisão engloba também inativos e pensionistas com direito à paridade, servidores com função pública, contratos temporários vigentes e convocados para o magistério O projeto propõe ainda modificar o abono-fardamento dos militares da ativa com ampliação do número de parcelas anuais de uma para quatro Deputados, principalmente os representantes das áreas de segurança e educação em greve no Estado Deixaram claro que no segundo turno apresentarão pedidos de modificação da proposta de Romeu Zema Nós queremos o melhor acordo, preferentemente aquele que nós fizemos em 2019 e que nos atenda É para isso que nós lutamos e é para isso que nós apresentaremos as emendas conforme sugerido no segundo turno Discutir com o governo, mostrar ao governo e a oportunidade que nós temos é aqui nesta casa De mostrar o caminho através das lideranças do governo que com toda certeza levarão o nosso pleito Nós vamos buscar melhoras sempre e as emendas nós teremos que discutir Nós teremos tempo, tempo para construir os colegas deputados da comissão Com o líder Cássio Soares, com o líder André Quintão Com o presidente dessa casa que tem liderado de forma brilhante os trabalhos da Assembleia O deputado Agostinho Patrus Ele resistiu bravamente Juntamente e apoiado com os líderes Para que o famigerado regime de recuperação fiscal Não pudesse destruir as carreiras de todos os servidores públicos do Estado A Assembleia assumindo para si uma tarefa de mediação A nossa responsabilidade é muito grande Maior ainda é a responsabilidade do governo Zema Que não pode permanecer na intransigência A política precisa ser o lugar da mediação Não o lugar que desqualifica lideranças sindicais Que desmerece a luta das categorias Então eu vejo esse gesto aqui hoje Que teve aí uma unidade de todos os deputados Na perspectiva de uma efetiva negociação